Música Na manhã desta quinta-feira, um grupo de servidores do Ibama esteve no Oemonorte para doar sangue e ajudar quem precisa. Entre eles, o analista ambiental Maurício Britscham. O Ibama está no movimento de paralisação pela reestruturação da carreira. E a gente aproveitou a oportunidade para lançar uma campanha nossa de doação de sangue para quem precisa. Os servidores estão aqui presentes porque consideramos que quem mais precisa do nosso sangue hoje é a população. É por isso que a gente está aqui. Somos cerca de 20 pessoas, divididos em duas turmas. Antes de ontem já vieram alguns doadores, hoje mais alguns. E a gente espera que mais pessoas possam doar sangue na próxima semana. Por influência do marido, que já era doador, a dona de casa Maria José Mafra, de 59 anos, começou a doar sangue em 1997. Mesmo depois que ficou viúva, ela continuou sendo doadora. Dentro de 97, meu esposo era doador e me incentivou a doar e doa até hoje. E gosto, gosto muito. Acho que é muito bom. Me faz muito bem. Doador desde 2020, o agente de saúde Edilson Dantas ressaltou a importância desse ato de amor ao próximo. Eu comecei doando porque meu tio precisou fazer um transplante de medula óssea. E a partir daí eu comecei a doar. Eu vi a importância que era doar a doação de sangue. Então praticamente todo ano, umas três vezes do ano, eu procuro vinho. Apesar da chatuagem, que antigamente era um ano, depois de fazer, aí a gente espera esse período para poder vir fazer a doação. Mas agora, já sou bem em primeira mão, que vai diminuir esse prazo. De um ano para seis meses. Com o tema Hemofolia 2024, no Batuque do Coração Faça Sua Doação, o Hemonorte lançou nesta quinta-feira uma campanha de doação de sangue para o período carnavalesco. Com o estoque de bolsas de sangue em baixa, o Hemonorte está convocando os doadores e a população em geral para abraçar essa causa. A meta é ampliar o estoque em 50%. Nosso tema é no Batuque do Coração Faça Sua Doação, Hemofolia 2024. E ele tem como objetivo acelerar a sensibilidade de todos que ouvem, que têm capacidade para fazer a doação. Na atualidade, os nossos estoques estão super baixos, estão críticos. Temos aproximadamente 300 bolsas em estoque. E desta forma, agregando a necessidade nesse período de doação, mas sobretudo de envolver os cidadãos norte-riograndense nessa corrente de solidariedade e no bloco da Hemofolia, para vir fazer suas doações e continuarmos a levar vidas a todos que necessitam da transfusão de sangue. A diretora de apoio técnico do Hemonorte orientou sobre o que é necessário para se tornar um doador. A doação de sangue é criteriosa, sim, mas ela é super segura. Então, para que isso aconteça, existem algumas condições básicas. Dentre essas, vamos citar, estar saudável, não estar apresentando nenhum problema de saúde, não ter nenhuma doença incapacitante, pesar acima de 50 quilos, ter dormido bem no dia anterior, vir quando você buscar se agendar, colocar na sua agenda, no seu grupo também, para vir com... pode vir sozinho, pode vir com grupos de familiares ou amigos e fazer sua doação. Reforça a alimentação, a hidratação, está muito quente, então hidrate-se bastante no dia anterior, no dia também de vir fazer sua doação. Obrigado.